Já estamos de volta agora para falar sobre um advogado e um dono de um bar que foram presos suspeitos de agredir uma mulher trans no fim de um bloco carnavalesco ontem lá em Campina Grande. A repórter Zenaide Ferreira é quem traz as informações desse caso. Vamos ver. Uma confusão que começou em um dos quiosques que fica no açude velho aqui de Campina Grande terminou na central de polícia com dois homens presos, sendo um advogado e um empresário. Eles se envolveram em um episódio de injúria racial contra uma mulher trans de 33 anos de idade. Além da injúria, eles também responderão por lesão corporal. Quem deu os detalhes para a gente foi a delegada Nercília Dantas. O artigo usado é o que se assemelha a injúria racial por conta de uma ação direta de omissão constitucional do STF que decidiu que enquanto a legislação não estabelecesse o crime de transfobia, de crime contra os homossexuais seria usado esse mesmo artigo e foi o que ocorreu ontem. Uma mulher trans estava em um quiosque e, segundo a narrativa dela, ela disse que foi agredida gratuitamente por duas pessoas que se incomodaram com o fato de ela estar ali. Então, os dois cidadãos foram presos em flagrante, estão aqui recolhidos na central de polícia, serão apresentadas à audiência de custódia e não irão responder pelos crimes. Na peça, você percebe que um deles alega que foi agredido por ela também, contudo, o exame corporal, lesão corporal, não constatou nenhuma agressão em nenhum deles e ela realmente foi constatada agressões, com ferimentos contundentes, confirmando que realmente foi agredida. O crime pelo qual ele foi imputado de injúria racial, ele não acabe fiança. Então, o juiz é que vai analisar se ele pode conceder a eles a liberdade de confiança ou mesmo uma liberdade provisória, dependendo do entendimento do judiciário. Mas é que, nesse momento, na esfera policial, não há fiança possível. Os acusados, eles alegam que ela assediou um deles, assediou ou não, paquerou com um deles, insistiu, apesar dele ter deixado muito claro que não queria nada com ela, isso é a versão dele. A versão dela é que nada disso aconteceu, que ela simplesmente se dirigiu ao quiosque para comprar uma cerveja e o fato dela estar ali, a presença dela ali, incomodou esse cidadão que iniciou uma série de agressões ao quais se juntaram outras pessoas que ainda não foram identificadas e que o barraqueiro, no caso o dono do quiosque, que também estava lá, entrou na defesa desse cidadão também e acabou se envolvendo na confusão e nas agressões e também foi preso. A cara dos dois machões aí a gente não pode mostrar, né? A cara dos dois machões a gente não pode mostrar. E muito me admira também o dono do bar, em vez de tomar as dores da vítima, a mulher trans que estava sendo agredida, não, ele fez o contrário. Que absurdo, né? Que absurdo. Nos dias de hoje a gente ainda está tendo que tratar de violência por conta de preconceito.